Olá, o presidente Michel Temer está em visita oficial à Rússia. Ele participou do encerramento de um seminário de investimentos russos no Brasil. Logo após, ele conversou com jornalistas. Veja como foi. Eu vejo muito entusiasmo para esta integração entre a Rússia e o Brasil. Acabei de verificar pelo vice-primeiro-ministro da indústria, filhária da indústria e comércio, um entusiasmo muito grande e verifiquei o entusiasmo também dos empreendedores russos. De modo que neste primeiro dia da viagem aqui a Moscou, eu já vejo resultados muito saudáveis para a nossa economia, especialmente porque tenho salientado a segurança jurídica e a estabilidade econômica que hoje alcançou o nosso país. Presidente, a crise política não pode atrapalhar, não pode desanimar? Não atrapalha minimamente. Tanto não atrapalha que vocês vejam que neste primeiro trimestre houve um aumento de 1% no PIB, não é? E os indicativos todos são no sentido de que este aumento vai continuar. A inflação hoje é menos de 4%, não é? Quando nós chegamos ao governo estava em torno de 10%, e vocês sabem que até o final do ano ela estará abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Ou seja, essas coisas não vão perturbar a economia. Aliás, eu tenho lido em vários articulistas exatamente isso. Crise política não prejudica hoje a economia em face da sua solidez. Olha, você sabe que eu acabei de registrar e registrarei amanhã o presidente Putin e ao primeiro-ministro Medvedev exatamente a, digamos assim, a gratidão do governo brasileiro, porque quando se lançou aquela coisa hipotética, né, da chamada carne fraca, que era para atingir dois ou três frigoríficos, né, a Rússia, que é a grande adquirente de carne suína, bovina e frangos, né, não se alterou, continuou a importar da mesma maneira. O que eu quero é incentivar a importação, importe de quem quer que seja.